E aí, Skizzo, está tudo bem aí? Curtes a tua nova casa? Dick! Dick! Fala comigo, mano! Tu! Tu sabes porque é que eu fiz! Antes de mais, não sou teu bem. E sim, sei porque é que eu fizeste. Ah, Dick! Vá lá, porra! Não foi pessoal! Sabes bem que não! Não havia outra forma! Fala com o Iron Mike, por favor! Diz-lhe! Diz-lhe que eu só estava a tentar salvar o campo! Era só o que eu queria! Ah, eu vou falar com o Iron Mike. Assim que te declararem culpado, peço-lhe que te entreguem a mim. À meia-noite, eu e o Boozer vamos amarrar-te. Vamos deixar-te no meio da autostrada. E vamos esperar por uma horda. Dick! Tens de me ouvir, meu! Como é que achas que será, hã? Ser despedaçado? Ser comido vivo? Dick! Estava só a tentar deter o Carlos! Os Rippers! Para manter o campo a salvo! Isto é a nossa vida, Dick! Sabes que mais? Acho que o vamos fazer mesmo que não te declarem culpado. Adeus, Skizou. Dick! Dick! Foda-se! Ouve-me, Dick! Desculpa, meu! Desculpa! Eu não o queria, mas tive de o fazer! E não queria que tivesse sido assim! Dick! Ouve-me! Dick! Só falta levar isto para a minha cabana sem ninguém me ver. Que estes... Que estes... Que estes... O que é isso? John, nunca vais saber o quanto o Boozer sente a tua falta Preciso de cordão detonante A cabana do Skizo Vamos lá ver o que tens, amigo Como é que eu fui confiar neste palhaço? Olá O Skizo já não vai precisar disto Tenho de ir ter com a Eddie para tratar deste braço Eu não posso deixar que o Fett já sabe no que isso dá Não posso continuar com isto Está tudo bem, eu estou bem O que é que se passa? Sou uma veterinária, porra Tirei o curso para curar cólicas e pulmueira e doenças dos cascos Isto parece na merda de um casco Eddie, Eddie Não, tu viste o que aconteceu ao Boozer Não posso fazer isto Shhh, Eddie Há tantas pessoas feridas E tantas a morrer Eddie Deacon, eu não sou uma médica Ok, talvez não sejas Mas és tudo o que temos Com quem, então, a Eddie não é médica Ok Então, não és médica Mas salvaste a vida do Boozer Deve contar para alguma coisa Olá, Dick Eu fui verificar os explosivos Para confirmar que os Reapers não os tinham roubado Depois fui à cabana do Skizo Para ver do cordão detonante Mas devia ter vindo logo para aqui e poupava tempo Foi-te andar daqui, Ricky Podemos explodir a tal gruta, certo? Eu vou contigo Quando eu era puto O meu pai encontrou um ninho de ratos Por baixo de um dos corrais Sabes o que é que ele fez? Não faço ideia Esperou até o amanhecer Até estarem todos a dormir Pôs um contraplacado por cima do buraco E mandou-me ir buscar a mangueira E disse Nunca me vou esquecer do que ele disse Ele disse A melhor maneira de matar ratos É afogá-los Tu vais Tu vais explodir a barragem Por cima do campo? Aí está uma ideia Dica, não podes Querem descansar em paz? Eu vou ajudá-los Dica, não podes fazer isso Por que não? Por causa do Iron Mike? Por causa de um pac de merda? Quero cortar o pescoço ao Skizo Mas ele tem razão numa coisa O Carlos não vai parar Os Reapers não vão parar E tu sabes isso Certeza que isto não é pessoal? Podes crer que é pessoal Buzzer, vou para o portão Estás pronto? Mais pronto, mano Ok, estou quase lá Bela Espingarda Ah, sim Uma pequena prenda do Skizo Quero lá estar Quando a fostes devolvendo Tu vais lá estar Ah, porra Skizo Então e o que é que fazemos, ô gajo? Não vamos deixar-lhe que o Iron Mike Podia ter um julgamento, pois não Não, não vamos Ok, então qual é o plano? Eu conheço bem a zona A Sarah Trabalhava num laboratório A sul do rancho de Iron Butte Costumava vir aqui buscá-la Para almoçar Ensinei a conduzir nestes caminhos O Jesse, ou Carlos, ou lá como é que se chama agora Ele controla o antigo resort e o campo de golf A sul da estalagem está lá o reservatório de Crescent Lake Repentamos a barragem, o lago inunda o vale e afoga-os a todos Que nem ratazanas Ok, mas a estalagem não é numa colina? Sim A inundação não lhe vai fazer muito Mas vai provocar estragos suficientes ao resto do complexo E eliminar a maioria dos Rippers E se o Jesse sobreviver Não vai estar à nossa espera Exato Agora é arranjar forma de chegar ao vale do Iron Butte Sem sermos vistos, sim? Eu ponho-nos lá Descione-se a ti a aguentar Daqui temos de ir para sul. Vou atrás de ti. Vou atrás de ti. Vou atrás de ti. Vou atrás de ti. Ok. Ei, o que é que estás a fazer? Acho que vou levar este saco de explosivos lá para baixo e... Perguntar se não se importam de, sei lá, de ir pelusar. Pelusar. Ficas aqui com o espingarda do esquizo e cobres-me enquanto eu coloco os explosivos. Oh, espera, espera. Vê o que trato disto? Não sou grande ajuda num tio Teio, mas sei colocar explosivos. Já coloquei explosivos de demolição antes, no Afeganistão. Sei exatamente onde os pôr. Boa. Então dizes-me para onde ir. Vamos a isto? Ok. Ok. Vou ficar nesta torre. Deve ver bem a bagagem toda. Eu espero aqui enquanto sobes. E a sucata. Ok. Estás pronto? Eu vou entrar. Sim. Ser rápido e discreto. É para já, mano. Usa... Vai, vai. Ok. Onde é que eu ponho o primeiro explosivo? Estás a ver o segundo Andaima? No cimo da bagagem? Sim. Estou a ver. Vou lá. Ok. Vou pôr o primeiro explosivo. Pronto. Ok. Vou passar ao próximo. Boa, Blizzman. Continua. Não, Rippers. Vem aí. Estás a ver? O que é isso que passa, mano? Ei, eu trato isto. Planta lá os explosivos. E vou... pôr o segundo explosivo. Pronto. Pronto. Ja, ja. Vá lá! Vá lá! Oh, que caralho! Ouvos, estás bem? Ah, acho que sim. A não ser, espera aí. Isto já estava? Nunca perda a graça. Vamos encontrar o Jesse. Ouvos, estás bem? Está muito bem ali. Sim? Houve vezes em que pensei que ia morrer. Ah, desculpa lá, meu. Mas o que é que tu estás parém a dizer? Já não me sentia tão vivo desde que... Merda. Lembras-te de quando fomos encurralados por aquela ordem? Tom alone. Bem, ainda não acabou. Quantos é que achas que matámos? Não sei. Quer dizer, mereciam, não é? Ya, eles mereciam. Merecemos tudo. Ok, parece que vamos a pé a partir daqui. Tu queres ficar e impedir que venham Rippers destruir a minha mota? Pois, acho que não precisamos nos preocupar com isso. E que se foda. Isto... Isto é culpa do Jesse. Ele quer vingança? Eu dou-lhe a puta da vingança. Bora, vamos para a estalagem. Como disse, estou atrás de ti. Foda-se. Deve ter sido isto. Que o Noé viu depois do dia de vos chegar. E afogar os pecadores. Quanto é que eu vejo? Não, não. Oh! O que é que foi? Vermos. Certo, o que foi? Não nos sobreviveram, não nos sámen. Ah, balazes de puta! Vai lá! Ick! A esquerda! A esquerda! Sim, sim, vai lá! Ah, sim! É um bruto! Agora! Estás pronto, pronto, Jesse? Estou bem. É hora de... Aguentem, irmãos e irmãs! Vamos! Não vais conseguir chegar ali. Ah, raios! Aqui! Porra! Eu ajudo-te a subir. Ok, olha. Se me acontecer alguma coisa, há um caminho não muito longe daqui tens de... Não, 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 não! Ouve, não é o Carlos que está ali, ok? Não é o fundador do Wrestling Peace. É o cabrão do Jesse, o Williamson. Um grande monte de merda, um inútil que teve o que merecia. Ok. Agora vai, mas é lá acima. E mata o filho da mãe. Ah! 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 Commissão! Ah! Ah! E quem se encher? Ah! 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 Tu e o Boozer seguraram-me, enquanto o Jack quebrava a cara das minhas cordas. Essas... Essas memórias me impediam acontecer de mim. O Jack... O Jack sabe que eu era louco. 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 Mas... Mas que não fizeram. Essas minhas cacatrices. Essas cacatrices. Essas cacatrices. Essas cacatrices. Essas cacatrices. Segui isso! É da hora do sol! Eu vejo... Eu vejo... O que te passa, Mothers? O caminho... Ficou claro agora? Jack, responde! Sim, para mim também. Descanse em paz, Jesse. Está feito? Já. Está feito. E não teria conseguido sozinho. Não, não, não. É bom estar cá fora na merda outra vez, sabes? Mas confesso... Cavar merdas... Arrancar ervas... Talvez não seja uma forma de passar o dia. É. Bem... Com o Jesse morto... Quantos achas que restam? Das pessoas que conhecíamos antes? Ninguém. Luther, não resta ninguém. Não sei. Merda. Lamento, mano. Já. Também eu. Bora. Vamos fazer a fazer daqui. O que foi? 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 Bem... Como dizia eu... Eu sei que já não falamos há uns anos. Achei que como a minha Elizabeth está aí consigo e tal, provavelmente... Não fazia muito sentido eu chateá-lo. E depois... Com o mundo todo a descambar, eu... Pensei que não estivesse aí. Ou que se estivesse a cagar. Desculpa a linguagem. Acho que é por isso que estou aqui. Para lhe dizer que ainda não sei. Espero que esteja aí. Espero que haja... Uma razão para toda a... Merda que estamos a viver. É tudo. Nós... Voltamos a falar noutra altura. Amém. Nick? Ah... Sim. A Ricky disse-me que estarias por aqui. Ai... Ai... São estes meus... Joelhos, sabes? Daí não ter rezado estes anos todos. Pois não sou... Do tipo de ir à igreja. Mesmo depois de sobreviver àquela merda em Sherman's Camp. Mas agora... Depois de tudo isto pensei que, porra, eu... Talvez já esteja na altura. Eu... Não tive outra opção, Mike. Ah... Temos sempre outra opção... Dick. Até morrermos. Somos nós ou eles. É sempre. Nós ou eles. Sempre. Sabes porque é que vamos para o inferno? É porque não percebemos que nós... Inclui cada alma que não anda por aí em calças borradas... A tentar comer-nos. Ok. Sabes que mais? Podes não gostar, mas... O mundo é o quê? Ya... É assim. Rezar não vai mudar isso. Desejar que fosse diferente... Não o vai tornar realidade, Mike. Desejar não tem nada a ver com isto. Nós fazemos do mundo... O que ele é... Pelas nossas ações. Todos nós. Deixei-o ir. O Skizel. Ele não ia ter um julgamento justo. Deixaste-o ir. Disse-lhe para ir embora. E nunca voltar. Ai, Spartan, Mike. Tens alguma ideia... Da merda que fizeste? Sim. Impedi outra morte. E sabes que mais? Acho que me sinto bem com isso. Tá? Tá?